Vamos para mais uma reflexão, reflexão de uma professora. E o texto bíblico para a nossa reflexão de hoje está em Mateus 22, verso 21, que diz E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Imagina se por uma semana inteira as pessoas que moram na sua casa pudessem fazer só as coisas que quisessem, como dormir, ficar no celular jogando, acessando aplicativos. Que horas você acordaria? Você iria para a escola? Quanto tempo permaneceria com o celular na mão? E a TV, hein? Ficaria ligada ou desligada? O que você comeria? Está achando legal essa proposta? Pode até ser divertida, mas na verdade o resultado seria um desastre. Sabe por quê? Não podemos fazer só o que nos dá vontade. Precisamos entender que para vivermos bem, saudáveis e felizes, temos que cumprir com nossas obrigações. Afinal, temos que admitir. As regras são importantes. Elas servem para nos proteger e não para nos punir. O verso de hoje mostra uma importante regra a ser seguida. Devemos respeitar as autoridades. A Bíblia ensina que Deus é justo. Salmo 33, verso 4 e 5. Ele sempre faz o que é certo. Por isso, ele quer que sejamos honestos e cumpramos as nossas obrigações. Mas devemos nos lembrar de que nossa obediência às leis do país e às autoridades deve acontecer desde que elas não nos façam desobedecer aos mandamentos de Deus. Pois Deus é a maior autoridade de todas. Ele é o nosso governador. O governador, na verdade, de todo o universo. Obedeça a ele e experimente a verdadeira felicidade. Para terminarmos, vou deixar mais um verso bíblico. Essas são palavras de Jesus. Um bom dia, uma boa aula.